Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva, ativa aqui o sininho para você não perder nenhuma notificação, também considere ajudar o canal através do LivePix, ok? Só clicar aqui no link e também me siga aqui no LinkedIn Felipe Matos de Arruda, também com o símbolo azul aqui, tanto do canal quanto também do YouTube e vamos bater um papo lá. Bom, hoje eu estou aqui com uma planilha aqui do Excel e já com um conjunto de dados aqui qualquer que eu peguei de outros projetos aqui já trabalhados no canal, nessa dimensão cliente aqui, só para a gente brincar de praticar os principais atalhos do Excel, né? E quais as vantagens, né? De trabalhar certamente com atalhos, né? Ali dentro do Excel, utilizar apenas o mouse para realizar essas operações aqui, né? De demanda, muito tempo para você, então de forma que os atalhos eles podem otimizar o nosso trabalho, né? Então durante a construção das planilhas, né? A gente pode ter ali um passo a mais para obter produtividade, que é a rapidez, né? Então você utilizar, por exemplo, Ctrl-C, Ctrl-Shift, etc, Ctrl-T, etc, pode te ajudar a ter mais rapidez, né? Mais agilidade e com isso também adquirir um ganho de produtividade maior, né? É legal a gente utilizar o teclado sim, eu utilizo o teclado boa parte do tempo no Excel, mas eu também tento trabalhar utilizando os atalhos, né? Para, de certa forma, eu conseguir treinar também, conseguir ficar mais ágil, né? De certa forma, aqui dentro do Excel. Então, bom, o primeiro atalho que eu quero brincar aqui seria o Ctrl-Z, vou adicionar aqui uma linha. O Ctrl-Z, basicamente a gente está aqui navegando, né? Eu estou utilizando aqui o mouse, o teclado agora, ó. Então, as minhas setas aqui, de cima, de lado, do outro lado, né? Direita, esquerda, cima, baixo. E quando a gente utiliza o Ctrl, segurando o Ctrl, mais as setas, né? A gente consegue navegar aqui rapidamente por toda a célula. Então, ó, estou aqui na A1, né? Ctrl-Z para baixo, eu vou para a última linha do Excel, né? Que é 1.048.576. E se eu coloco a seta para o lado aqui, eu vou para a minha última célula da última coluna, né? Que é a XFD, né? E a célula 1.400.000, enfim, última célula ali. Porém, agora, quando eu coloco, por exemplo, D, 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 D aqui. Olha só que interessante. Vamos supor que aqui é um cabeçalho, né? Cabeçalho. E aí, se eu coloco aqui seta, né? Para baixo, você vê que ele vai até o final aqui, ó. Até o final, onde tem, de fato, alguma coisa escrita. Ele parou aqui porque na célula, posteriormente, não tem nada escrito, né? Então, ó. E se eu der um Ctrl-Z para baixo de novo, ele vai para a próxima que estiver. Alguma coisa escrita, né? Alguma coisa ali, de fato, ocupando a célula. E assim por diante. Bom, isso também vale, né? Aqui para células também ao lado, né? Então, você segurando o Ctrl e utilizando as células aqui, você vai navegar entre a primeira célula que ocupa algum elemento com a última ali também. Então, seria esse o atalho para setas, né? Então, facilitar essa navegação que você tem, de certa forma. Para ficar mais exemplificado, né? Vamos supor que você está aqui na DS Cliente e você não sabe quantas linhas tem essa base de dados, né? Vamos supor que seja uma base gigantesca. Não é o nosso caso aqui, mas suponha. Então, você está aqui na coluna C, né? E você quer ir até a última informação desse cliente, né? Então, você está para baixo, você vai ver que droga, supermercado, campus grande, que isso é a última informação. Então, você pode voltar a isso. Mas, agora, na próxima... O próximo atalho aqui seria o Ctrl-Shift-Z, né? E para que serve ele? Ele serve para você selecionar... É a mesma lógica do anterior, só que aqui você seleciona as células no caminho que você vai percorrer, né? Conforme você vai colocando o seto. Ou seja, o que está em primeiro e último aqui, você seleciona. Por exemplo, a... Olha só. Ctrl-Shift-Z, seta para baixo. Você seleciona aqui todo esse intervalo. Ctrl-Shift-Z, seta para o lado, né? Você seleciona todo esse intervalo. Então, você está aqui na lista em cliente, né? E você quer selecionar toda a coluna de cidade aqui. Então, você pode dar um Ctrl-Z para baixo, que ele vai selecionar toda a sua coluna aqui, ok? É muito mais para esse sentido de selecionar. Agora, vamos supor que você queira selecionar toda a base, né? Então, você pode dar Ctrl-Shift, seta para baixo, ainda segurando o Ctrl-Shift, seta para o lado. Você vai selecionar aqui também toda a sua base, né? Então, pode ser um bom caminho para você praticar, ok? Então, por exemplo, você também pode pintar o fundo de todas as células. Você pode selecionar aqui a B2, a B2 aqui, ó. Código diferente, né? Ctrl-Shift para baixo. Ir na página inicial, né? Aqui, ó. Agora, já estou usando o mouse, tá vendo? E pintar de amarelo, né? Ah, eu também posso utilizar... Quero colocar tudo em negrito, né? Você vai utilizar Ctrl-N. Olha só, ficou tudo em negrito, né? E aí, se você aperta o Alt, agora selecionando tudo, se você aperta o Alt aqui, você vê que você tem ali também uma dica do Excel, ó. De você utilizar aqui os atalhos setados, ok? Bom, então, dito tudo isso, né? Vamos agora para o próximo atalho, que seria Ctrl-T, né? Então, o que ele pede, né? O que ele faz, de certa forma? Ctrl-T, ele aprende a selecionar... Vamos selecionar aqui, por exemplo, a célula A1, né? Aqui da minha tabela de dimensão cliente. Se a gente utilizar o Ctrl-T, percebe que ele vai selecionar automaticamente esse intervalo de dados. Entendeu? Então, lembra que anteriormente eu fiz o quê? Estou aqui na célula A1, eu selecionei Ctrl-Shift, seta para baixo. Depois, Ctrl-Shift, seta para o lado. Ctrl-Shift, seta para o lado, né? Agora, você pode simplesmente apertar Ctrl-T, que ele vai selecionar esse intervalo para você, dos seus dados, ok? Então, é muito mais nesse sentido contra o T, tá bom? Bom, vamos supor que nós estivéssemos lá longe, né? Aqui, no XFD. Como eu utilizaria para voltar para a minha célula A1, por exemplo, né? Você pode utilizar o Ctrl-Home, né? O Ctrl, segurando o Ctrl. E aí, em alguma área do seu teclado, vai ter uma tecla com o nome de Home, né? Geralmente, fica ali na parte inicial, né? Do teclado, onde você tem o NAN-Link, tem as teclas de operações especiais, né? A regiãozinha da calculadora, de certa forma. Se você apertar Home, Ctrl-Home aqui, opa! Ctrl-Home, você volta ali para a primeira célula, ok? Bom, você também pode utilizar, né? Vou voltar lá para o final, você pode utilizar também o F5 aqui. E ele vai falar, você quer ir para onde? Você coloca, eu quero ir para a célula A1. E ele vai te levar para lá. Agora, vamos supor que... Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo para vocês. Pronto, já sei. Aqui, da minha ID cliente até aqui a A1, eu vou dar o Ctrl-Shift, certo? E aqui, na página inicial... Deixa eu ver aqui... Pronto, eu estava sem a barra de fórmulas selecionadas. Mas, voltando aqui, eu estou com a minha parte do cabeçalho selecionada e aqui eu vou colocar Cabeçalho, ok? Dei um Enter. E aí, ó... Lá no final, você pode apertar o F5 e agora a sua referência de cabeçalho que você criou é possível navegar entre ela. Então, você dá um duplo clique nele e você vai para o cabeçalho, que é onde eu determinei esse intervalo. Dei nome a esse intervalo. E o Excel entende, ele gravou essa informação, certo? Bom, posteriormente a isso, a gente tem o Ctrl-Espaço, né? O Ctrl-Espaço, ele é muito útil para... Vamos supor que você está navegando aqui e você viu essa parte aqui de código-estado, né? Você precisa levar essa informação para outro lugar. Você pode apertar Ctrl-Espaço. Opa, deixa eu tirar aqui o meu Light Shot, que eu também utilizo esse atalho para ele. Mas, olha só, Ctrl-Espaço, você seleciona ali a coluna que você está navegando. Então, vamos supor, eu estou aqui na G4, né? Se eu apertar Ctrl-Espaço, eu vou selecionar toda a coluna G, entendeu? J, J4. Você seleciona toda a coluna J utilizando Ctrl-Espaço, ok? Bom, e você aprendeu agora a selecionar coluna, mas em linha, né? Você pode apertar o Shift-Espaço, que você vai selecionar a linha que você está navegando. Por exemplo, aqui, estou na C12, né? Então, você quer selecionar a linha 12. Você aperta Shift-Espaço, ok? E isso vai te ajudar a selecionar essa linha e fazer o que você tiver de fazer aí com ela. Bom, posteriormente, a gente tem aqui o Ctrl-Shift-Mais. Ctrl-Shift-Mais. Ou aqui no meu caso, Shift-Mais. E aí, ele vai falar Inserir. Eu vou colocar linha inteira. E aí, ó. Você percebe que eu estou selecionando colunas, né? Linhas, no caso. Opa. Ctrl-Mais. Ela desligou para a direita. Coluna em cima, coluna inteira, por exemplo. Eu também posso selecionar uma coluna inteira conforme o Excel vai me permitindo, ok? Então, você tem o Ctrl-Mais e também tem o Ctrl-Menos, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui o 7. Eu não quero essa informação. Eu posso remover essa linha, ok? Então, aí ele até te pergunta aqui, ó. Quando eu coloco Ctrl-Menos. Excluir. Excluir o quê? A coluna inteira, a linha inteira. Você fala, não. Só a coluna, só a linha, né? Então, você tem essa opção aí de estar trabalhando com este atalho. Bom. Ctrl-Shift-L, aqui no caso. Você pode ter um atalho de filtro, né? Então, vamos supor que você selecione aqui o intervalo. Ctrl-Shift-L, né? Olha só que legal. Já apareceu aqui o filtro, né? Se você aperta aqui Alt e seta para baixo, você consegue navegar aqui pelo seu filtro, né? Que você criou. Ah, eu só quero o sete, o quê? Que eu, por exemplo. Ah, eu só não quero o número sete. Quero. Você vai selecionando com o espaço, entendeu? Por exemplo, o ID 2. Quero só saber de quem é. Então, enter. Ah, eu sei que é rede nacional com os Goiás. Então, você tem essa opção aqui com o Ctrl-Shift-L, né? Ctrl-Shift-L. Botou o filtro, tirou o filtro. Botou o filtro, tirou o filtro. É muito mais prático com esse atalho, certo? Bom, qual o próximo? Seria o Ctrl-Page-Down, né? Agora a gente pode mostrar aqui, né? O Ctrl-Page-Down e o Ctrl-Page-Up. Que são essas duas aqui. Que esses atalhos fazem com que você se movimente entre as abas da mesma parte de trabalho. A gente está na mesma parte de trabalho. Na nossa parte de trabalho, a gente tem três abas. Então, se eu colocar o Ctrl-Page, tiver aqui na planilha 2, por exemplo. Ctrl-Page-Up, eu vou para células aqui, Down, eu volto para outras células, tá bom? Então, você consegue ter essa navegação entre os atalhos. Bom, e o Alt-F1, né? Aqui para fechar o nosso vídeo. Para que ele serviria, né? Vamos supor que você está aqui selecionando um... Quer testar aqui rapidamente uma informação, né? Ah, eu quero pegar aqui. Selecionar aqui minha coluna D. Opa. Ctrl-Espaço. Ctrl-Shift. Aqui só. Shift, né? Certa para o lado. Você tem aqui, de fato, essa navegação entre as colunas. E você dá um Alt, né? Aqui. Alt-F1, por exemplo. Você naturalmente vai criar um gráfico automaticamente. Aqui não fez tanto sentido, mas... Quando você tiver aí, de fato, algum dado fiel... Vamos fazer aqui, vai. Não tem problema, não. A gente tem aqui, por exemplo, o vendedor, né? Vou colocar aqui Tiago, Felipe, Deus, Alessandro. Pronto. E aí você tem aqui vendas. 4, 5, 10... 15, né? Pronto. E aí você selecionando aqui o seu espaço com Ctrl-T, né? Que nós acabamos de ver. E você dá um Alt-F1. Olha só. Ele já montou um gráfico automático, né? Para você. E aí você pode utilizar o Alt aqui para... Inserir um gráfico quase que instantaneamente, né? Então, pronto. Isso pode te facilitar aí no momento que você estiver trabalhando com Excel. Lembrando, novamente, o atalho Alt, ok? O atalho Alt, eles começam, claro, com... Esses atalhos aqui, eles sempre começam com Alt, por isso que ele vai te dar essa numeração para que você prossiga, ok? E aí que o Excel vai alertar para você, quando você aperta o Alt, legendas para cada guia do Excel. Ou seja, para utilizar as ferramentas que você deseja, você pode apertar o Alt e seguir essas legendas. Por exemplo, se a gente aperta aqui o Alt-S, você vai para a aba dados, entendeu? Bom, então você pode utilizar esse recurso de navegação, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é mais mesmo para a gente evidenciar esses recursos que nós podemos trabalhar dentro do Excel. Lembrando que não é algo obrigatório. Às vezes eu utilizo atalhos, às vezes não, entendeu? É claro que aqui, ó, vou trazer aqui para vocês um link, ok? Para que vocês consigam estudar os demais atalhos. Eu trouxe só alguns, tá? Mas tem aqui o atalho de teclado do Excel, né? E você tem uma gama de atalhos e ele vai te falar um por um, agrupado ali por cada objetivo, né? Atalhos de teclado para formatar células. Aí ele tem um monte. Atalhos do teclado na caixa de diálogo colar especial Excel. Enfim, ele tem uma gama de atalhos que você pode trazer aqui e adaptar para a sua vida de planilheiro, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Qualquer pergunta, deixe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão estudando Excel. E até o próximo. Valeu!